Música Somos jovens mas devemos sempre andar no temor do Criador O modelo santo vamos imitar Jesus Cristo Salvador Em amor com vigor nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador Cristo é a luz divina para nós vemos nele a perfeição Ouviremos sempre atento Sua voz que consola o coração Em amor com vigor nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador Se seguirmos sempre firmes ao Senhor com sincero coração Ele nos dará no reino de esplendor O glorioso galardão Em amor com vigor nós jovens vamos caminhar Mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador Música dark Música Tchau.